Salve galera do canal Guerras Bleach, Marley na voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Souls e hoje com o raio-x aqui do Aizen de aniversário galera aí, muito top, o Aizen bonitinho aí, azulão show de bola que vocês já conhecem tanto, que vocês amam, alguns não né galera, tem gente aí que não curte muito o Aizen sim, por incrível que pareça, mas faz parte também e aqui você sabe, o vídeo é direto ao ponto, direto aqui é o kit do personagem a gente vai estar estudando aqui detalhe por detalhe, como vocês já estão acostumados neste tipo de vídeo fechou o clã, vamos lá, começando aqui e lembrando que ele é um tigre, ele é de ataque, então não é novidade, temos muitos tigres aí de ataque galera e tipo, o fato dele ser tigre assim, foi muito bom, vocês vão acompanhar aqui ao decorrer do kit dele, principalmente da rage, que vocês já sabem mais ou menos aí né o que é que essa rage faz, o porquê ela é a pelona e a gente vai estar vendo o porquê foi tão bom ele estar aqui com o espírito de tigre ou ter vindo aí com o espírito de tigre, vocês vão estar entendendo mas vamos começar aqui pela skill dele galera Redemon 1 de leque, causa dano a um inimigo com bônus de 20% de sua vida já perdida vamos aqui, pausadamente então, beleza, pode parecer aqui que não tem nada de mais e realmente não é nada assim de complexo, nada de muito complicado para você se aprofundar na verdade não tem o que se aprofundar muito aqui na skill do Aizen é uma skill violenta, principalmente quando ele grita mas tem um segredinho sim aí dele estar dando realmente aquela skill cabulosa que é quando ele perde vida galera ou seja, se você tem mais iniciativa por exemplo é óbvio, se o Aizen veio com skill, se o Aizen não vai ter perdido HP nenhum então ele vai começar lá e tal, vai dar uma skill mas aquela skill não vai ter ali com o potencial máximo dele naquele momento porque ele não vai ter perdido nenhum porcento de vida, obviamente mas aí depois disso, quando ele começa a tomar porrada então, por mais engraçado que pareça ser a gente sabe que o Aizen aí não é um personagem tão resistente não diria que ele é papel, mas também ele não é tão resistente assim lembrando que ele é atacante, então não tem muito essa função de resistir porém, ele aí ele tem esse benefício quando ele perde HP, ele vai dar mais dano isso aqui se torna interessante galera para a GK e a Guerra que empaste porque ali no X1, é óbvio, ele vai tomar porrada diretamente quando ele dá skill, ele vai dar ali um skill mais forte porque ele acabou de perder vida então, é uma skill aí que torna ele um personagem não só boa para a arena como todo mundo está acostumado a ver, mas deixa ele um pouco mais equilibrado nessa parte aí de Guerra que empaste lembrando que como ele tem a rage que é ataque em área ele perde um pouco nesse quesito porém aí essa skill já dá uma quebrada nessa questão aí para equilibrar o personagem tanto a arena quanto o GK, o Aizen que é bom nos dois e a gente vai ver isso agora com um complemento aqui da skill dele galera e a gente já vai ler aqui com a arma basicamente vai ter algumas mudanças mas a principal mudança, eu já vou começar ali na rage dele aqui de forma diferente eu vou começar pelo final quando você desperta a arma dele galera, é realmente quando ele se torna assim um muito apelão porque ele passa a recuperar 300 de fúria para cada morte e aí quando ele mata dois, é o suficiente para ele estar repetindo a rage skill isso por conta não só das mortes que ele vai ganhar e com a arma ele vai estar ganhando 600 de fúria mas aí você lembra que eu comentei no início que é muito importante aqui ele ter vindo com o espírito de tigre porque além disso ele vai estar ganhando fúria aqui também quando ele matar então você comba aí ele já ganha fúria quando mata no kit dele também ganha fúria aí quando os personagens inimigos morrem até do time também morre então o espírito combina com a rage dele né galera combina com a ideia do personagem de ter uma recuperação de fúria constante, potente se ele fosse dragão, se ele fosse pássaro, seria ruim? Não se fosse tartaruga também seria ruim? Não, não é essa questão mas você vê que tigre combinou 100% porque ajuda o personagem no kit dele, ajuda a combar então a gente sempre está criticando com vermência porque realmente eles merecem ser criticados nessa parte aqui, a gente tem que falar que eles acertaram em cheio porque não tinha espírito marcial melhor para o Aizen do que o tigre galera mas vamos voltar aqui, a gente já falou do final da rage do garotão aqui vamos ler aqui do início galera a gente vai ver que é só brutalidade cara é só tapa na cara da sociedade é um personagem assim muito bruto e ele causa dano a todos os inimigos com taxa de crítico aumentado em 30% galera então aqui você já vai estar vendo que ele já tem aqui uma taxa elevada de crítico no rage dele, lembrando que é uma na ação é uma skill, é uma habilidade na ação como assim Marlon na ação e isso tem algum benefício, tem algum malefício eu acredito 100% que é benefício galera sabe por quê? porque quando é na ação então sempre que ele soltar a rage ele vai estar aumentando a taxa de crítico dele naquele momento não tem como você dispersar isso do Aizen porque não é algo ali que ele colocou ele colocou nele, ele ativou e ele ficou como uma passiva ou algo assim não, porque ele vai sempre estar ativando no momento da ação por isso que esse tipo de buffs que acontece no momento da ação eles são mais tops ainda do que os outros por quê? porque ele não vai ser dispersado galera você vai estar podendo contar com aquele substato, aquela subpassiva durante a partida toda é claro que na maioria esses status eles são individuais como é o caso do Aizen e não só na rage skill todo o kit do Aizen é realmente de um personagem egoísta é assim que eu classificarei o Aizen o personagem egoísta mas isso não quer dizer que é ruim não pro Aizen chega a ser até um elogio galera apesar que a palavra egoísmo aí é meio forte, é meio complicado alguém chega em você e fala fulano egoísta você vai entender como algo negativo mas no caso do Aizen não é positivo porque ele bate no peito e decide né galera o jogo vocês estão ligados eu sei que utilizo o Aizen aí o Aizen que quando lançou foi uma febre galera não só em servidores mais antigos mas nos mais novos também e principalmente aqui por essa rage dele cara, esse aumento de crítico e não só isso né ele ainda vai estar dando aqui 60% de seu ataque de dano extra ao inimigo com menor vida mas aqui no caso com a arma despertada isso passa de 60% pra 80% então além ele já vai aumentando a taxa de crítico dele vai bater em área lembrando sempre vocês já estão ligados e aí o personagem que tem menos HP lá na hora que ele bateu ou que ficar com menos HP pós ele ter soltado a rage dele esse personagem ainda vai receber um dano extra de 80% aí do ataque do Aizen de dano extra galera então isso é muita coisa porque vocês sabem dá pra estar chegando aí em níveis muito altos de ataque com Aizen atacante é de uma geração muito à frente da quarta geração do final da quarta geração ou do início da quarta geração não me lembro bem mas sei que foi da quarta geração e ainda é atacante de evento então não tinha como né galera ele veio com a ideia de destruir destrói também então assim a gente tem que lembrar que isso aqui é muita coisa 80% e como eu falei já no início a cada morte é pra 300 de fúria então assim bem top bem parecido galera assim no sentido de conotação explicativa do que foi a o raio-x do Dangai que saiu um pouco antes aqui do raio-x do Aizen aonde a gente cita lá várias vezes que o Dangai é um personagem de objetivo ele é curto e grosso ele só define você não vai ler lá as habilidades do Dangai você não vai ver coisas maravilhosas palavras belas nem filosóficas você apenas vai ver realmente um personagem bruto simples direto o Aizen se assemelha muito embora um bate em linha outro bate em área eu acredito aqui que o Aizen se assemelhe muito com o Dangai embora ela tenha ideias diferentes no sentido da ação do jogo porém no final da ideia é a mesma que os dois são killers os dois são personagens pra matar e pra gente confirmar ainda mais isso a gente vai pra passiva do Aizen galera a dança de aniversário é uma homenagem ao fato do personagem ter sido um personagem de evento é óbvio e só deixando claro ele está vindo no início de todos os servidores ele vem tem muita gente que investe nele e quem pega ele sai na frente de uma maneira é nojento eu um dia desses aí escutei um comentário dele de um ano que ele comentou no vídeo do canal ele disse que é imoral o Aizen no início de servidor e eu concordo com ele se eu não me engano foi o Kiael e ele falou isso aí que é imoral e eu concordo galera o Aizen de aniversário no início de servidor é imoral ele literalmente carrega embora seja aqui um jogo coletivo quando eu digo isso é um jogo que você precisa de seis em campo e três no suporte quando se trata de arena o Aizen assim no início o cara é uma parada surreal você monta seu time lá tudo bonitinho passa dias arrumando montando e aí tem um cara lá com o time todo torto todo troncho mas se ele tem o Aizen às vezes até sem arma ele já faz um estrago assim absurdo por conta também dos status dele extremamente grossos grosseiros e brutais mas vamos continuar aqui para a passiva dele que diz assim a taxa de dano de penetração de Aizen aumentam e aqui a gente vai ver aqui embaixo ele tem um aumento da taxa de dano e tem um aumento da taxa de penetração galera eu quero comparar isso aqui de novo com o Dangai não estou aqui para querer mostrar que é melhor o Dangai Aizen a intenção não é essa apenas fazendo comparação os dois personagens aí são muito tops mas se vocês bem se recordam aqui a passiva do Dangai tem algo bem parecido que é o que aumenta a taxa de dano é que o Dangai ele vai ter a taxa de dano dele aumentado beleza assim como a do Aizen só que vocês veem o Aizen além dessa taxa de dano ele ainda vai estar ganhando aqui uma taxa de penetração galera que facilita aí o poderio crítico dele que já estamos acostumados a ver então você vê que nisso aí ele leva uma leve vantagem no Dangai por questão dele ter duas subpassivas aqui ele vai estar aumentando não só a taxa de dano como o Dangai aumenta mas também vai estar aumentando a taxa de penetração que poxa é uma parada super importante ainda mais para essa ideia para essa pegada de crítico e além disso caso a vida do alvo esteja abaixo de 50% o dano aumenta 30% vamos ler novamente eu quero que vocês leiam isso aqui que a gente vai partir para um War Soul que é o melhor War Soul para o Aizen assim discutivelmente acredito que dá para utilizar ele de outras formas com certeza mas hoje em dia não só hoje em dia quando ele lançou e hoje também é o melhor War Soul para o personagem de segundo slot que vocês vão estar vendo mas vamos ler de novo caso a vida do alvo esteja abaixo de 50% o dano aumenta a 30% uma observação mais uma vez o dano vai ser elevado você vê que parece que não para de elevar o dano dele essa rage dele vai pegando vários blocos uma construção de dano ele vai pegando vários blocos e como se não fosse suficiente esses danos extras é tudo isso envolto com crítico e com taxa de penetração assim absurdas isso faz com que o personagem tenha realmente uma taxa de êxito em questão de destruir muito alta e quando eu me refiro aqui ao War Soul estou falando sim do War Soul do Maeda não estou falando que aqui é a única que vai funcionar no Ice e não tem esse poder de decisão de falar que só pode servir com essa não, não é essa a ideia o jogo está aí para a gente estar testando coisas novas sempre e é indicado faça testes poxa Marley mas eu vou fazer esse teste aqui é uma loucura teste sua loucura porque você pode descobrir algo muito top no jogo saiba sempre disso mas eu acredito que hoje em dia ainda a melhor Assault para o Ice ter um desempenho top é o Assault do Maeda porque além de aumentar o ataque dele olha só quando a vida do alvo estiver abaixo de 45% o dano é elevado em 18% ou seja galera a mesma coisa da passiva do Ice entenderam o que eles fizeram eles pegaram as características do Assault do Maeda colocaram na passiva do Ice e aí quando você amplifica algo do seu personagem é interessante a gente amplificar a gente tem duas opções a gente pode amplificar uma habilidade do nosso personagem no caso transformar uma habilidade que ele já tem em algo mais forte mais potente ou a gente pode misturar ou pegar algo que o nosso personagem não tenha muito para tentar fazer ele mais completo você tem essa opção como eu falei o jogo é bem variado nessa questão porém eu acredito que o melhor que ele fica assim mais top seja com o Assault do Maeda e o Assault de Critico tem muita gente que usa Vampirica nele e tem muita gente que utiliza ao Assault da Destruição que são excelentes Assaults para o Aizen tem a Fragmentada também que aí é um combo um pouco mais complexo mas também dá para você fazer mas sem sombra de dúvidas hoje em dia ainda a Destruição e Critico são as melhores dos Assaults as que vão combar mais com o seu Aizen de aniversário nem preciso dizer se vale a pena ou não nem preciso dizer quando ele foi lançado muitos falaram assim ah esse personagem vai precisar estar no time de crítico vai precisar o time jogar para ele galera não é verdade o Aizen em qualquer time você pode botar o Aizen no seu time em tartaruga ele é tão ignorante que ele vai funcionar ele vai rodar direito porque como eu falei o lado bom dele ser egoísta é porque ele não depende tanto de buffs externos de buffs do time é claro que qualquer buff que ele ganhar do time é bom isso aí é indiscutível mas ele não depende tanto disso para estar fazendo arregaço que ele faz de forma natural vamos dizer assim bom galera é isso esse aqui foi o raio x do Aizen espero que vocês tenham entendido o que eu tentei passar para vocês do personagem se tiver algum detalhe alguma coisa que eu deixei passar que você se ligou pode estar deixando nos comentários estou sempre lendo e respondendo vocês aí vocês já aproveitam deixa um like e se não for inscrito se inscreva no canal venha fazer parte da família Guerra Sbleach e no demais é isso todos vocês fiquem com Deus até a próxima e falou